Galera, finalmente aí, veremos Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada com o Arco do Distrito do Entretenimento. É isso mesmo, aí amanhã, no dia 5 de dezembro, no domingo, às meio-dia, vai ser transmitido aí o primeiro episódio do Arco do Distrito do Entretenimento com um especial aí, galera, de uma hora. E lembrando aí, teremos uma nova abertura e um novo encerramento magnífico. E você que tem a Crunchyroll of Animation, ao meio-dia, vai estar saindo aí perfeitamente aí o primeiro episódio do Arco do Distrito do Entretenimento de Kimetsu no Yaiba. Mas você fala, Buck, eu não tenho a Crunchyroll of Animation. Como eu fiz vários vídeos aí falando aí que no Better Anime, galera, eu recebi uma notícia muito importante. No Better Anime, às uma hora da tarde, depois de uma hora ter passado aí esse episódio especial, o Better Anime, ele vai estar aí transmitindo. Então, você que não tem a Crunchyroll of Animation, instala aí no seu celular o Better Anime, que é um site e também um aplicativo muito bom. Você consegue assistir os seus animes, tanto legendado como dublado e também estar baixando. Mas amanhã aí, esse primeiro episódio, obviamente, vai sair em HD e também legendado em português para todos nós. E claro, quando esse episódio sair, galera, eu vou trazer uma review aqui para todos vocês. Falaram, ó galera, eu já assisti em tal lugar. Eu já assisti em tal lugar. Eu vou trazer aí logo depois do episódio de Kimetsu no Yaiba, o Arco do Distrito do Entretenimento. Então, assim, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E também, galera, ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Buck sobre Kimetsu no Yaiba. E você aí, que é novo aqui no canal, eu estou com uma surpresa aí para todos vocês. Que é, Buck, quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa aí com todos vocês que têm um canal assim como eu. Independente do seu conteúdo e dependente dos seus inscritos. Para você concorrer, é só deixar aí a sua inscrição, o sininho ativado e aí compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E também não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, porque eu vou estar avisando aí nos vídeos posteriores. E lembrando, galera, duas coisas muito importantes aí. Não será, não terá proibição aí de mais de 18. Porque assim, teve rumores que teria aí uma proibição. Aí menores de 18 anos não poderiam estar assistindo esse Arco do Distrito do Entretenimento. Porque aí, digamos, entre aspas, seria prostíbulo. Então, esses locais aí não poderiam ser vistos aí por menores de 18 anos. Mas aí, no caso, digamos, entre aspas, foi liberado. Então, aí não terá aí censura em Kimetsu no Yaiba, o Arco do Distrito do Entretenimento. E outra coisa também que é muito triste, galera, é que terá apenas 11 episódios. Amanhã vamos ver aí um episódio. E depois aí vai faltar 10 episódios para terminar esse Arco do Distrito do Entretenimento. Que, pelas minhas contas, aí termina entre o final de fevereiro e o começo de março de 2022. Beleza, galera? O vídeo foi mais esse. Um bate-papo para lembrar vocês aí que amanhã, ao meio-dia, vai ser transmitido na Crunchyroll e na Funimation. Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, com o Arco do Distrito do Entretenimento. Galera, eu vou mandar um salve aí para as pessoas rapidinho que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o Sr. Mediodas Darlink, um salve para o meu amigo aí, Deltazone, que sempre comenta nos vídeos. Um salve aí para o AstaMR, para a Daiane Oliveira, para o Sr. Oreo, para o AbramGG, para o Geração Animes, para o meu amigão aí, AndersonSan.v2, para o Yuri Alves e o último aí, Gralartzinho. Um salve e um abraço para todos vocês. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!